Você concorda que Nelson Nascimento é o criador da pisadinha? Concordo. É foda, né? Porque, embora a gente, nós que somos da Bahia, nós sempre falamos, ah, não, Nelson Nascimento é o criador da pisadinha e tal. Já bati na tecla muitas vezes, já fui xingado aí no canal, a galera fala que não. Mas, velho, nós que é da Bahia, todo mundo sabe que Nelson Nascimento criou a parada, velho. Porque não sei se tava a onda, eu acho que até Dão Ventura falou, não foi? Foi, Dão Ventura falou. Que foi o Nelson e tal. É, Dão Ventura falou. Aí a guerra agora é o Breg Vinho e Nelson que são da mesma cidade. É, Breg Vinho e Nelson Nascimento, eles têm essa, esse conflito, quem foi criou a pisadinha. Inclusive, teve um cara lá de Monte Santos, que ele me chamou, Monte Santos, eu acho, Monte Santos, alguma coisa assim. Ele me chamou, falou, porra, velho, aqui na cidade a galera fica puto, que eu acho que um criou, outro que criou. Mas, assim, na sua concepção, assim, você que tem um certo contato com o Nelson Nascimento, não sei se ele já conversou isso contigo. Pra você, assim, quem foi mesmo assim o criador? Foi Nelson ou Breg Vinho? Foi Nelson porque ele tem mais a essência da parada, né, velho? E isso aí é indiscutível quando você chega num show e o jeito simples dele de fazer as ondas. E as histórias que eu escuto foi que ele criou. Até o próprio sobrinho dele, o Tufinho, que hoje é o empresário, o vendedor dele, que tocava teclado na época, disse que chegou num estúdio pra gravar aqui em São Paulo, o teclado desprogramou. E aí os caras tiveram que montar na hora e foi esse estouro aí que todo mundo hoje escuta, velho. É complicado porque, inclusive, agora que a pisadinha voltou novamente, eu vi até que o Breg Vinho lá, os caras fez um documentário falando da pisadinha. Foi, fez documentário, velho. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, velho, eu até comentei lá nos comentários, eu não sei que os caras do Breg Vinho vão assistir essa entrevista aí, eu acho que os caras ficam meio que puto comigo, mas só que eu não tenho que... Sempre quando eu faço entrevista, eu faço essa pergunta pros caras, porque pra mim é bom, entendeu? Velho, eu fiquei... Desculpa. Dois anos viajando pro interior da Bahia pra tocar com uma banda de forró, lá em Itiruçu, onde tem um forró-cofe, não sei se você conhece. Velho, as malas só tocavam Nelson Nascimento. Só tocava Nelson Nascimento. E aí chegava o São João em 2006, 2007, era só Nelson, a música Fazer Bebê tava empolcada, velho. E pra mim, eu acho que o que o povo vai consumir, mano, é a sua essência, entendeu? E inclusive também outra coisa que chamou bastante atenção nos últimos tempos aí, é que como o Piseiro voltou, aí surgiu vários cantores, eu sou o criador do Piseiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Velho, eu tenho uma vontade de gravar uma entrevista com o Nelson Nascimento, que eu tenho um monte de perguntas pra fazer pra ele, velho. E já, já, ele vai encostar, pô, ele é muito de boa, é muito, muito, muito boa. Eu até conversei com o Tufinho mesmo, ele falou que, ah, mano, vou marcar e tal, porque eu quero fazer essas perguntas aí, porque, tipo, a galera tem essa dúvida, velho, Nelson Nascimento, ele nunca, nunca deu entrevista em lugar nenhum pra falar essas coisas, velho. Ele é mais na dele, velho, acho que ele deveria meter mais nas caras, não vou mentir, se é eu, pai. Tava todo dia fazendo um clipe, DVD, botando a cara na... porque, velho, eu, na minha opinião, acho que é dele. A pisadinha. E o Piseiro foi só modificado o nome, botou a dancinha e tal, virou Piseiro. Até porque o nome Piseiro, quem o utilizava antigamente, era o Osto Brasileiro. O Osto. O Osto Brasileiro, tinha esse nome que ele falava, chama do Piseiro, Piseiro. E você acha que o gênero de... o ritmo de Osto é diferente do de Nelson? É diferente. O Osto é mais... é mais pra frente daquele... É mais um tipo que um... É bem característico dele sair. Como é que fala aquele estilo lá que tem lá pra lá do de... Vaquejada? Não. O Vanera? É, o Vanera, né? O Vanera e o... poxa, velho, que o Forro Boy escanda também, galera, fala assim... É um shot, é um shot, né? Será que o... Sei que é produtor, você acha que o... O Osto ali é mais um... Um shot? Não, eu vejo mais o... O Osto como o Vanera, um pra frente, né? Que é aquela pegada mais... Que a galera dança mesmo, você acaba, velho. É que ele também nunca, tipo... Chegou em lugar nenhum pra falar qual o estilo que ele canta. Ele só chama Piseiro por causa da dança, né? Por causa da dança. E eu curto demais, velho, o Osto. São artistas que eu não conhecia quando eu morava em Salvador. E aqui eu pude ter o prazer de conhecer, né? Conhecer, assim, o trabalho, né? O geral, o Osto, o... Dejavu não, que lá era febre. E aqui as bandas tudo tocam, velho. Parece que São Paulo acaba virando um reduto, né? Dos artistas do Nordeste. E voltando sobre o nosso nascimento, até esse dia eu fiz um bate-papo. E eu até tava conversando sobre isso. Outra parada que chama bastante atenção é que como ele estourou na Bahia e no Nordeste, quando chegou certo tempo da carreira dele, ele se mudou aqui pra São Paulo. E hoje no Nordeste ele praticamente não faz muito show, velho. Você acha que ele se limitou um pouco em vir aqui pra São Paulo? Porque aqui ajudou ele na logística, né, velho? Às vezes quando o cara... Porque aqui ele tinha show toda semana, e tinha o escritório que começou a cuidar da carreira. Mas você acha que ele não se influenciou nisso aí? Por conta do empresário, do escritório? Não, porque dos shows que tinha constantemente aqui em São Paulo, ele resolveu logo, tipo, que tava no áudio... É, foi isso aí mesmo, velho. Foi isso aí mesmo. E esse que você cai aqui dentro... Latitude, foi tudo nesse bonde aí. Bonde dos Playboys, Jusimar... É, porque acaba vindo, porque a logística fica melhor, porque toda semana tem show, velho. Mas é foda, velho. É foda que você acaba não dando espaço, né? O público meio que satura, sei lá, velho. E nós tira por a gente, né? Tipo, a gente veio morar aqui em São Paulo hoje, pra você voltar pra Bahia pra morar lá de novo, já não gira. É. E a mesma coisa dos caras, né? Porque já tá com o mercado todo aqui, velho. Hoje, se eu passar uma semana em Salvador... Às vezes eu passo, né? Fevereiro mesmo, fui, passou uma semana. Eu acabo perdendo muito a questão do trampo. Eu tenho que paralisar uma semana do meu trabalho aqui pra ir curtir, que não é nada ruim, né? Não, pô, mas aí é... Tá lá com minha família e tal. E... Mas acaba perdendo, velho.